Praça de muitas histórias. Segundo os pesquisadores, no ano de 1868, comerciantes da Praia Grande fizeram da praça um palco de grande confusão. Muitas pessoas foram presas sob suspeita de uso de cédulas falsas no comércio. Conhecida como Largo do Comércio, a praça é portal de entrada do Centro Histórico de São Luís. Também recebeu vários nomes como Fran Pacheco e, por fim, Praia Grande. Largo do Comércio, centro da ebulição econômica e cultural de São Luís. Livros, tecidos, móveis e diversos outros produtos eram comercializados aqui. A Praia Grande, fundada em 1780, permanece importante até hoje. A Praia Grande é um dos lugares mais antigos da cidade, onde começou o grande comércio de São Luís. E ali é aquele renque de edifícios da Rua do Trapiche, que é um correr de sobrados de azulejos muito bonitos, que lembra até Lisboa, a Rua de Lisboa que parece com aqueles correr de sobrados. É chamada Rua do Trapiche porque ao lado ficava o Trapiche. Ali foi tudo aterrado depois. Ali nasceu o comércio de São Luís e nasceu também a chamada Casa da Praça, que foi a primeira associação comercial do Maranhão, onde é hoje mais ou menos ali o mercado da Praia Grande. O canto ali era a primeira associação comercial. Depois também ali houve a companhia de comércio do Maranhão e do Grão Pará e Maranhão. É muita coisa importante ali. Inclusive sobre a Praia Grande, mostra muito bem esse romance de Aluza Azevedo, Mulato, que é muito ambientado na Praia Grande. Como centro do comércio local, a Praia Grande em São Luís, durante os séculos XVIII e XIX, quando a cultura do algodão era o motor do desenvolvimento da cidade, colocando São Luís em contato permanente com a Europa. Mesmo com a decadência, a Praia Grande permanecera. Seus casarões com toda a sua baliza arquitetônica em estilo colonial português, fachadas revestidas de azulejos, pedras de cantaria. Beleza sem igual. São Luís passo a passo, oferecimento SEMAR, trabalhando sem parar. Assembleia Legislativa do Maranhão, 180 anos.